Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Schmidt e esse é o canal Youtubers Sim, Youtubers É galera, estamos lá na passa E não vem, está na passa, aparece aqui no canal Vamos acelerar a bichinha aqui que está tempo parada Já a garganta seca Então vamos acelerar Olha meu irmão com a Terezona Mordei alguma coisa Tranco É largo mesmo Começamos bem, eu comecei a gravar o vídeo Opa, ô bichinho de sucro Tem que deixar amarrada, senão sai faltando Mas olha aí Não é só TT que estraga Aí ó Suzuki Puxada É Na taxa inteira Mas vamos voltar Vamos lá pegar A DTZ200 que está lá Encostada Que papai não quis usar Vamos botar na mão do Do Diego aqui Vamos ver se ela aguenta também Tome já Derreteu a partida do Suzucão aqui Fala galera Não Não é um vídeo repetido É a tomada vez Da trilha Dos Viltóveis aqui Ah, aqui tem uma subidinha top Vai deixando teu like hein galera Compartilha o vídeo aí pra galera Que quer ver trilha de TT Trilha de dois tempos mesmo Ah, não é tão alta essa Não é tão ruim essa descida assim Eu sem freio nenhum Eu tei terei mais, ah Então é bem É a peça É a peça É a peça É a peça E aí que mata a saia! Isso que dá pra fazer trilha com o pai, então toma piso, qualquer instante. Ah, sério que isso não deu certo, olha quase, quase filmei, quase deu o pacote. Eu reposto o óleo e a gente verificou ali que tá vazando no arrepentor lá no burrinho, lá em baixo. Ai, quase! Homem é um roloco! Se for a filha da nós! Vambora! Tia érbora! Tia érbora! Mas quer se matar, né, gente? Pode ir, pode ir. Essa aí não pode parar, filho, isso aí é refrigerante na água. O cara fala que febre, mas se você ficar burlando, filho, aí febre mesmo. Então, parou, liga a moto. Vai, 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 vai. Esses andadores de moto importada, Deus do céu. Pode pegar uma detezinha aqui já. Pega o pastor, olha aí. Pera aí, Carlos, eu não gosto. Pra que tirar? Pô, pô. Só pros próximos. Essa parte eu vou cortar, duvido. Tchau, tchau, tchau.